É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade Mas em uma tela se o chão cê dava na cama Nenhum DJ pra canção vai falando que ele ama Cê estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade Mas em uma tela se o chão cê dava na cama Nenhum DJ pra canção vai falando que ele ama Cê estou com um S de saudade É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui, a liberdade de poder entrar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade Mas em uma tela se o chão cê dava na cama Nenhum DJ pra canção vai falando que ele ama Cê estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade Mas em uma tela se o chão cê dava na cama Nenhum DJ pra canção vai falando que ele ama Cê estou com um S de saudade Meu parceiro Fernando Matas, tudo junto Grupo dos Amigos Sorriso no Paredão 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 Sorriso no Paredão